Ei, você é aí, lhe dá o dinheiro aí, lhe dá o dinheiro aí Ei, você é aí, lhe dá o dinheiro aí, lhe dá o dinheiro aí Não vai cancelar, não pode cancelar, não pode cancelar Você vai querer, não podepar, não podeапrecer Pinar o papel que eu pego, se vai cair, benefício Lhe dá o de matemikau, lhe dá o dinheiro aí Música Música Música